E seu filho joga futebol? Não, esse aí já tá perdido. Se ele seguisse os meus conselhos, hoje ele tava bem na vida. Mas o diabo quer ser médico. Muito bem. Muito bem os coletes. Muito bem porque se ele fosse jogador de futebol, ele devia ter um centroavante. Já tava enchendo o canecão de ganhar dinheiro. E ajudava a família, né? Mas isso não interessa, o diabo já tá perdido mesmo. Tamanho, perdido, quando podia tá ganhando dinheiro, é o feito centroavante. Na cara da besta. Ah, burro.